Só que tem que ter, tipo, um bilhão de ferro, né? Porque já gastei quatro picaretas, duas de ferro. Uma pica de ferro. Marcou, só uma coisa, hein? Já era pra ter virado aí na ilha. Peraí, 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 peraí. Não, continue indo reto, continua. Ó, dá um presente aí, ó. Eita, pô, não, joguei a picareta no... Não, tampa, tampa. Ai, cara, hein? Queimou minha picareta de ferro, velho. Não. Na hora que eu joguei, velho. Peraí, vamos fazer a volta aqui. Você é burro. Ah, mas fácil. Peraí. Aê, achei onze. Ai, caralho. Onze ferro, já. Ai. 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 Vem cá, Marc. Vem cá. Bicho, eu vou morrer, velho. Tá, poxa. Morreu. Vem cá, Marc. Fiz um disco aqui. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra, mano. Do caralho. O que é que foi? O que é que foi? Alguém tá cuspindo aí no fone, velho. Não, no geral. Parece que alguém tá cuspindo no... Eita, porra. Tá cuspindo ou assoprando no fone, né? Na moral, velho. Vou matar ele. Na moral. Velho, cadê vocês, mano? Calma, mano. Você tá chegando. Tem muito mob na tua casa. Muito mob na minha casa. E agora eu tô fudido. Porra, isso não... Não, 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 não. Não para de achar a larva, velho. Não, 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 não. Morri, velho. Não, pera, pera, pera. Aí não, Marc. Aí não, aí não. Ó, vira mais um aqui pro lado. Porque senão a gente vai sair na larva de novo. Vocês demoraram demais, velho. Agora eu morri pra essas aranhas. Sai daí, senhor. Eita, porra. Mais larva. Ai. Mano, que porra é essa, velho? Ai, do céu. Ai, do céu. Ai, cara, é larva no teto. Sai daí. Mano, socorro, velho. Mas tá preso, velho. Eu também. Peraí, deixa eu tampar isso aí. Deixa eu tampar. Tá, não quer. Deixa eu continuar. Peraí, esparta. Caralho. Fica no shift. Fica no shift. Diamante. Peraí, para de gritar, velho. Diamante. Pega aí, Marcos. Aquela vez lá que eu peguei, bugou. Tem picareta de ferro? Pega lá. Nossa, estamos vendo, Diamante? Minha vingança será plena. Luke, tu fumou umas dorgas aí, enquanto tava off? Ah, eu acho que eu fumei. Caralho. Filha da puta, mano. Vai se foder. Quem, caralho? Quem tirou essa porra de mob, velho? Não dá, tá no hardcore, hein? Filha da puta, né, cara? Falta pouco. A gente tá chegando daqui 10 minutos. Aonde? Tipo, a gente já chegou no mar da ilha. A gente já tá na borda dela. Olha daqui. Sai, 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 sai. Não sei, mas tem greve. Zumbi filhas na punta Olha o Dima Mano, tô gostado Pode ter diamante Olha o zumbi tretando Pera aí O zumbi o que? O zumbi tretando com um esqueleto Se eles se matarem Ganhar um disco Ai morri Não Ah mano, não acredito nisso não Filha da puta Me ligou no Skype Na moral Na moral Vai, eu tava com um pack de ferro